E aí gente, o Vaianinha veio, o Vaianinha está entre nós, eu estou muito feliz de ter esse canal no YouTube meu e seu, nosso, pra gente compartilhar nossas ideias sobre atividade física, sobre saúde mental, sobre bem-estar e eu já vou chegar, com licença, eu já vou chegar com o pé na porta e vou falar sobre motivação e eu vou dar 6 dicas pra manter você motivado em qualquer que seja a atividade física que você pratique então vamos pras 6 dicas, vamos pra primeira agora a primeira dica parece tola, parece muito boba, mas ela não é, ela é uma das dicas mais importantes do nosso dia é você colocar atividade física como prioridade no seu dia, você põe ah não, Ana Luísa, eu coloco atividade física como secundária, não, porque os meus filhos, ah não, porque o meu trabalho mas vem cá, queridinho, atividade física é saúde, é esse nome de saúde, então você tem que colocar ela como prioridade na sua vida e o que significa isso? É você realmente destinar o momento do seu dia para atividade física seja ela durante a manhã, seja ela durante o almoço, seja ela durante a noite não tem jeito, eu ia falar um palavrão aqui, mas não tem jeito coloca, destina 30 minutos que seja para atividade física e coloque isso como prioridade daí você não vai faltar, põe isso na sua cabeça, tá bem? a segunda dica também é muito importante para a engrenagem da motivação para você continuar a praticar a sua atividade física a segunda dica é, portanto, manter o hábito, criar o hábito inclusive tem um livro muito legal que fala sobre isso, que é o Poder do Hábito é você realmente criar o hábito daquela atividade física não é dia sim, dois dias não, três dias não, é dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim é você criar aquele negócio, aquele hábito diário é realmente você manter uma regularidade inclusive, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu e eu falo assim, ah, eu não vou conseguir fazer isso ou, ah, isso não funciona no meu dia e a partir do momento que você faz pela primeira vez, você fala hum, deu certo e foi legal aí você faz a segunda e fala, putz, deu muito certo e foi muito bom e aí você começa a tornar aquilo ali como um hábito como uma coisa que já existe no seu dia então, procure colocar a atividade física como sua prioridade e como um hábito no seu dia que aí, amigos, vai fluir naturalmente a atividade física, ela vai se tornar mais uma das tarefas do seu dia a terceira dica é muito legal e vou dizer, ela quase nunca falha pelo menos comigo, eu adoro essa dica é você criar metas e traçar um planejamento pra buscá-la seja qualquer atividade física que você praticar seja academia, musculação ou corrida, ou tênis ou ginástica olímpica é você colocar, talvez, uma competição que você queira participar e colocar uma meta de tempo colocar uma meta, enfim, de ah, eu quero conquistar tal lugar e aí procure dividir essa meta com uma pessoa ou com o seu professor de educação física com o seu professor, no caso fala, amigo, vem cá eu quero ter essa meta aqui eu quero chegar em tal lugar eu quero diminuir o meu tempo na corrida eu quero, enfim emagrecer 2, 3 quilos você vai colocar uma meta e você vai traçar um planejamento pra buscar aquela meta acredite, funciona a quarta dica gente, eu amo que é marcar com um amigo não tem nada melhor porque, primeiro você, a probabilidade de você faltar é muito pequena segundo o seu treino vai ter muito mais humor, assim e isso funciona muito comigo por exemplo, quando eu tô meio desmotivada eu vou e marco com uma amiga ô fulana você pode treinar a tal hora a Cintia vai me matar porque parece que eu tô procurando ela pra treinar quando eu tô de mau humor mentira mas eu adoro marcar com amigos então marca com amigo marca com amiga marca com crush amigo, marca com qualquer pessoa porque isso vai te motivar você vai fazer o exercício físico com mais bom humor com mais vontade você não vai faltar vai ser muito mais difícil você dar uma desculpa pra uma pessoa do que dar desculpa pra você né? só pra você então isso faz muito sentido e isso ajuda você a manter uma regularidade a se manter motivado então vai marca com amiguinho marca com amiga marca com aquele crush na academia faz isso que funciona bom, a quinta dica ela funciona muito pra mim e eu queria muito dividir essa dica com vocês porque ela é bem legal é... você lembrar da sensação pós atividade física que pra mim é maravilhosa a endorfina ela me deixa muito bem ela diminui meu estresse ela diminui minha ansiedade e ela me deixa mais motivada assim durante o dia então procure lembrar daquela sensação pós treino que você teve lembra como foi bom lembra como o seu dia rendeu mais ou lembra como você teve uma noite de sono melhor lembra daquela sensação pós treino e tenta trazê-la pro seu pré treino pra você se manter motivado e querer sair de casa pra praticar uma atividade física essa é boa hein? a sexta dica eu amo de paixão Ana, mas você ama todas as dicas sim, eu amo todas as dicas porque elas funcionam comigo e eu creio que elas funcionam com você também mas a sexta dica é que você colocar uma música bem animada ou uma música animada ou uma música que mexa com você ou pode ser MPB pode ser funk pode ser... putz, pode ser qualquer coisa mas coloca uma música pensa naquela música pensa em você praticando atividade com aquela música ou apenas a música pra te motivar a sair de casa pra te motivar a colocar uma roupa legal e sair e você praticar essa atividade física acredite todas essas seis dicas elas funcionam muito pra mim e eu creio que ela vai ajudar você a se manter motivado a querer sair de casa a ter uma regularidade a ter um hábito chama um amigo chama... coloca uma meta traça um planejamento e acredite naquilo ali acredite que aquilo ali pode mudar o seu dia que aquilo ali pode... que aquela atividade física ela pode mudar o seu humor diminuir o seu estresse melhorar a sua saúde ter uma noite de sono melhor e aí você vai ver que aquela prioridade que você colocou lá no início lá na primeira dica ela vai ajudar você a estar melhor com o seu filho ela vai ajudar você a lidar melhor com o trabalho com as pessoas gente, acredite atividade física é muito bom e com essas seis dicas você não vai furar o seu treino um beijo espero que vocês tenham amado o primeiro vídeo do Baianinha e é só o começo, tá? a gente tá junto